E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque estou aqui em uma viagem com os amigos meus. A gente tá aqui, mano, em Minas Gerais. A bichinha que parou aqui, ó, pra tirar um flash, tá ligado? E o negócio é o seguinte, mano, tamo chegando na cidade de Capitólio, que é onde a gente vai passar esse final de semana, né? Essa viagem aqui foi patrocinada pelo restaurante Paizão. E aí, Paizão? Como é que vai ser o nosso final de semana? Mano, vai ser na 4x4, né, velho? Vamos explodir, viu? Vamos explodir. Paramos aqui na estrada, aqui pra tirar uma foto. Galera tá arrumando aqui, ó, aqui nossas super malas. Tem cueca, meia. E a vista, já mostrou pro pessoal essa vista? Ó, mano, você tá na funda aí. Calma, é que esse é só o começo, vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar, mano. Ó, o Wilson até trocou de roupa aqui pra... Tem que ficar bonito, né, pra ver esse cenário maravilhoso. Tá maluco? Não tá me devendo, hein, velho? Ah, podia ser um pouquinho mais pertinho, né, mano? O outro tomou um rolo aqui, ralou o joelho. Marquinho. Mano, a gente deu uma paradinha aqui, tá ligado? Pra dar uma olhada na vista aqui. Afinal, a gente viu que tem bastante tanha, né? Só que não dava pra gente parar. E aqui a gente conseguiu parar, tá ligado? Então vamos dar um tempinho aqui. Ih, eu acho que não está chegando. Faltam quantos km? 70 e pouco? Por aí. Uma horinha, tamo lá. É. Já tamo chegando. Chegando lá, eu vou filmar um pouco, né? Afinal, eu gosto de registrar isso. Eu nunca vim pra Minas Gerais. É a primeira vez. Bora lá, né, rapaziada? Bora lá. Porque ainda tem uma hora de estrada pela frente. Lá eu tô aqui, ó. Tô no carona. Rapazão. Oi, senhor. Ah, moleque. Olha aí. Olha que bora, rapaziada. Olha esse periquito aí, mano. Ué. Tem um periquito ali, mano. Levando ele pra passear. Tá no clima do Amazonas, tio. Bom. Oi. Macha? Ai, meu Deus. Toda que tá vendo aqui. Macha. Macha? Ô, mas cuidado aí, mano. Tá na trilha aqui. É uma trilha isso aqui. Ai, Jesus. Você é louco, ué? Ai, meu Deus do céu. Um porcinho. Vigora, pião. Um porcinho. Um porcinho. Um porcinho. O bagulho aqui tá periculoso, irmão. Vamos colocar o meu aqui. E partiu. Capitólio, Minas Gerais. Vamos que vamos. Rapaziada. Não chegamos ainda, mas parou no meio do caminho, mano. Porque a gente viu aqui... Como que é o nome desse lugar aqui, ô Marquinho Turístico? Furnas. Furnas, né? Mas o quê? Uma hidrelétrica? Hidrelétrica, né, mano? Ué, mas tá seca? Não era pra tá saindo água dali? Ah, ali... Ah, ali é o vendedor, mas é só quando enche muito a parte de cima. Aí eles abrem. Ah... Não pode crer, meu irmão. Ó, listinho aqui, hein? Nossa. Mas tem uma ponte ali que não passou por cima também que não vai dar uma parada ali, hein? Meio louco, hein? É, meus amigos. Olha onde a gente veio parar. Rapaziada, né? Não tá aguentando, não. No meio do caminho, né? Já passou aqui num parque. Que tem essa ponte aqui, cabulosa. E olha isso, mano. Vou ler a natureza. Nossa, ali que louco, mano. Caraca. E não entrou aqui só pra ir ali daquele barzinho e tomar uma, né? Mano, mas aí o louco tá mais pra frente, rapaziada. Vai pra frente ainda, ó. Nossa, aí é lá, rapaziada. Olha o trufão da bateria. Nossa. Mãe, olha o trufão da bateria. Ô, vamos, vamos, vem cá, vem cá, vem, vem aqui, Mãe. Vamos, vamos. É que eu tô querendo vir bem no meio aqui, tá ligado? Nossa, merda, que chá. Aqui o bagulho balança, hein? Caramba, mano. Eu não encosto nesse bagulho, ele nem me fodera. A gente escora aqui, né? A gente escora aqui. Nossa. Rapaziada do céu, pensa numa viagem que cansou. E a gente já tá aqui na casa. Eu só vou dar uma palinha aqui, ó. Porque o negócio é o seguinte. Vocês comentem aí pra mim se vocês querem um vídeo mostrando a nossa casa que a gente vai passar o final de semana aqui, patrocinada diretamente pelo restaurante e lanchonete Paizão. Vou deixar o Instagram aqui do Paizão. Paizão. Dale. Dale. E vou fazer o seguinte. Ah, eu não acredito. Eu não acredito que você vai pular. Olha, se você pular é uma semana de almoço grátis no Paizão. Dale. Pode confiar. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal e te burra até a próxima. Ai, ai, ai. Minha nossa. Alguém tira essa orca lá do mar. Caramba. Alagou a casa. Tá gelada. Tá gelada. Tá gelada? Tá gelada. Ah, e essa é a melhor parte. Tá gelada, filho. Não, fica mais um pouco. Fica, 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 fica. Tá gelada, tá muito quente. Não, tá muito quente. Que silêncio. Muito bom. Vai, Paizão. Vai, Paizão. Perde o tempo não, Paizão. Perde o tempo não. Ui. É nóis. Valeu. E fui.